Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar sobre essa tragédia que está ocorrendo em Minas Gerais. Bom, nós primeiro temos que entender que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, essas pessoas que estão desencarnando, perdendo seu corpo físico, continuam vivos em outras dimensões, em outros planos, porém estão perdendo seu corpo físico, morrendo na nossa linguagem. Agora, elas estavam programadas para que isso ocorresse. Quando a pessoa não é para desencarnar ali, ela vai ser avisada, ela vai perceber que ocorreu há tempo que aconteceu isso. Ela vai estar, por exemplo, em outra cidade naquele momento, mesmo que leve a casa dela. E aquele que não desencarnou, mas perdeu a casa, também está espiando. Isso para a gente é difícil, mas para os espíritos, mentes superiores, extremamente inteligentes, um espírito faz o mesmo cálculo que mil eistings façam, por exemplo, óbvio que é muito fácil para eles administrar todas essas pessoas, falando, essa aqui precisa desencarnar, essa não, essa vai perder a casa, e assim, e assim, e assim. Então, esses eventos já são preparados de antes, na realidade. O que eu estou dizendo? Não é que os espíritos vão lá e falam, vamos estourar essa barragem aqui. Não, eles sabem que aquilo ali vai estourar. Como eles sabem que aquilo vai estourar? Eles preparam o ambiente para que aquelas pessoas passem por aquele acidente que vai ocorrer. Certo? Então, quando a gente tem que, quando a gente olha para esses acidentes, a gente tem que compreender que é uma medida administrativa. Dizendo, vamos dizer, diretamente. E é verdade isso. Mas é claro, da nossa parte, se a gente puder fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Nós temos que doar, se precisar alimento, quem puder doar outras coisas, móveis, dinheiro, também pode. Quem puder ajudar, claro que nós temos que ajudar, nós temos que fazer o possível. Pois são nossos irmãos. Então, mesmo nos casos das pessoas que estão espiando, como a gente vê, por exemplo, um monte de gente que está desencarnando de câncer, que tem várias doenças, nós temos que fazer o possível. Buscar a medicina, buscar o auxílio para todas as pessoas. Não somos nós que devemos decidir quem vai desencarnar ou quem não vai desencarnar. Nossa parte é fazer o possível para manter as pessoas bem e da melhor forma possível, certo? Mas também tem uma outra coisa importante. Tem gente que fala, mas e os pais dessas pessoas que morreram, os filhos, eles não estavam espiando? Sim, estavam espiando também. Por quê? Por que isso ocorre? É um pouco difícil de a gente pensar, porque a gente pensa de forma individual na expiação. Só que, muitas vezes, muitas vezes, nós viemos várias vezes com a mesma família. Então, você reencarna aqui, reencarna ali, reencarna ali, reencarna ali, tudo com a mesma família. O que vai acontecer? Você, se cometer erros e tiver que ter expiações mais para frente, provavelmente a sua família foi cúmplice sua. Então, às vezes, um morre e o outro sofre com isso. Ou, vamos dizer, a lama leva toda a casa, não morre o outro não. Só que um perdeu a casa e o outro desencarnou. Então, faz parte disso. Nada acontece ao acaso. Então, nós temos que entender o quê? Orar para as pessoas. Agora, já a segunda parte, desculpa, né? É que as pessoas perguntam, o que a gente pode fazer? Vocês podem orar por eles. Eu também, é claro. A gente pode orar, porque mesmo que eles estão expiando, eles estão desencarnando, estão passando para outro plano. Essa oração vai beneficiar eles. E vai beneficiar também aqueles que passaram por acidentes, mas que estão encarnados. E também vai beneficiar aqueles que estão ajudando e se dedicando para salvar vidas. Inclusive, arriscando suas próprias vidas. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vamos fazer o possível dentro das nossas limitações. Por exemplo, a oração é um belo recurso para a gente poder enviar energia boa para essas pessoas. Muito obrigado e até a próxima.